Quarta-feira é dia dele, de Silvio Rezende. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rê. Boa tarde a todas. Estamos aqui para deixar uma menina linda. Tenho certeza. Linda não. Diva. Porque ela tem uma história maravilhosa. É uma guerreira, trabalhadora. E, ó, Rê, sua fã, cozinheira de mão cheia. Ah, que massa. Não quero conhecer. Sabe o que eu fiz? Fui visitar a cozinha dela. Vamos dar uma olhada? Bora. Vamos lá ver a cozinha da dona Águida. Oi, pessoal. Olha só. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma fã que tem 30 anos na cozinha. Isso mesmo. Ela é cozinheira de mão cheia. Transforma, assim, as receitas mais saborosas do mundo. E, claro, eu vim conhecer a dona Águida, que mandou a mensagem. Nossa senhora. Acho que é melhor a gente parar a gravação. Eu vou comer a capta e depois a gente volta, tá bom? Vamos parar? Ah, não? Não, diretor. Não acredito. Vamos embora, então. Eu vou trabalhar, viu? Quando estiver pronta, você me liga? Com certeza. Aí eu venho pegar a capta. Beleza, beleza. Olha esse lagarto. A farofa. Eu amo farofa, gente. Tudo feito por uma menina que arrasa na cozinha. Que, inclusive, ela está aqui. Aê, tudo bom, dona Águida? Tudo, e você? Olha, que prazer ter vocês aqui na minha loja, viu? Me disseram que você tem alguns dias que você cozinha só. Trinta anos. Trinta anos. Qual que é o segredo da sua maionese? Pode contar? Eu cozinho a batata no dia. Ah. Eu não faço com a batata cozida do dia anterior. Ah. Cozinho no dia, porque ela fica mais saborosa. Vai o ovo. O segredo. O segredo é a batata estar fresquinha, cozida na hora. Fresquinha, cozida na hora. Que nem eu estou cozinhando mais batata. Agora é pra fazer a próxima remessa. Cheguei no melhor lugar da casa. Qual que é? Cozinha. Não é isso, dona Águida? Deixa eu passar aqui. Você está fazendo o que aí, amiga? Aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. Aqui é a batata pra próxima maionese. Ah, batata. Aqui é o arroz. Aqui é o tempero que a gente faz. Pro feijão. Pro feijão tropeiro? Da semana toda, porque eu não gosto de gordura na comida, entendeu? Então eu faço bem sequinho. Tudo bem natural, né? Sim, só os produtos naturais. Que horas a senhora começou a trabalhar pra preparar tudo isso aqui que já está pronto? Começou quanto tempo? Sete horas, sete horas. Sete da manhã. Ah, mas a gente já prepara, já aconteceu dentro. A gente já tem, né? Agora vem cá. Estou vendo que não é só você sozinha, não, né? Não, eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe. Os rapazes pra trabalhar, né? Inclusive esse rapaz aqui tá fazendo uma coisa maravilhosa que é picar a cebola. Vou ficar de longe aqui, ó. É. Esse é o molhinho, o segredo do molhinho do frango. Júlio. Todo frango grelhado acompanha um molhinho de cebola. Nossa, eu adoro cebola. Muito bom. Como é que você pica a cebola e não chora? Você não chorou até agora? Ah, tá gelada, né? Quando ela tá gelada, ela não arde. Ah, notou aí. Ah, é verdade isso? É. Sem olhar pra faca. Ele é uma máquina. Eu fiquei um ano e quatro meses em casa por conta da pandemia. Nossa, era a Regina o teu programa. Eu sabia quando você viajava, quando não. Eu recebi uma mensagem da senhora pra você participar deste dia de beleza, transformação. Então eu queria te fazer um convite, dona Águida. Se você larga esses rapazes aqui na cozinha, larga esse povo trabalhando aí, vamos lá pro programa pra gente cortar o cabelo. Olha, peraí, peraí. Nossa, que chique, né? Cortar o cabelo, transformar, ficar mais gatinha pra vender mais uns 500 frangos por dia. Ah, tá bom. Obrigada. E você, como é o maior prazer. Eu já sou fã, lógico, eu já sou fã. Então, não vai assistir o programa hoje, quarta-feira. Sim. Ela vai assistir ao vivo lá no estúdio. Ah, que legal. Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora. Então vem comigo. Aê, vamos dar uma folga pra dona Águida. Vamos embora. E eu vou convidar a dona Águida pra vir aqui algum dia cozinhar pra gente, porque eu fiquei com vontade de... Vai ser o maior prazer. Prozó o tempero da dona Águida. Ela tá aqui atrás e falou, vai ser o maior prazer. Prazer em recebê-la, viu? Muito obrigada por ter vindo. Não era pra mim falar. Pode falar, sim. Você tá ao vivo. É o maior prazer. O maior prazer. O maior prazer é o temperinho aqui. Venho. O maior prazer. Eu acho uma boa ideia, Regina. Ela cozinha e eu vou provar, tá bom? Combinado. E olha, dona Águida já fiz uma preparação no cabelo dela, já fiz um matizador no cabelinho, porque ela não quis cobrir os branquinhos, ela quer assumir, isso é muito legal. E a gente fez uma matização e agora, fazer o corte da dona Águida pra ela ficar mais gata e parar essa cozinha dela lá pra vender tudo, né, Rê? Não vai ficar nada mais na prateleira. Vai, com certeza. Cozinheira de mão cheia vai ganhar esse corte, vai ganhar essa transformação. Aí, Rê, o que eu vou fazer no cabelinho da dona Águida? Ela, hoje, falei, vamos tirar você daqui, vamos lá pra estúdio, vamos cortar o cabelo, ficar poderosa, vou deixar um curto, mas um curto moderno pra ela, um cabelo curto que não fique tão masculino, deixar a manuca mais desfiadinha e tirar esses excessos que sobrepõem sobre a orelha dela. Deixar essa parte aqui semidegradê, com ângulo de 90 graus, pra ficar um efeito desfiado pra ela e, automaticamente, um cabelo prático, né, Rê? Ela passa horas na cozinha e com a toquinha. E o cabelo mais comprido vai dar mais trabalho pra ela, né, Rê? E fora também que não é legal, não dá muito tempo de ficar cuidando, ela trabalha muito. Então, eu vou deixar essa lateral mais desfiada, uma lateral semidescoberta, a orelha. Não deixar essa orelha tão compridinha. Como o cabelinho dela tem uma ondulação, se ele ficar muito comprido aqui nessa região, ele vai acabar virando todos aqueles viradinhos, assim, aqueles gatinhos pra fora. Aí ele fica aqueles viradinhos todos pra fora, fica meio estranho. E fora que acaba envelhecendo o aspecto do corte dela, viu, Rê? Um cabelo moderno, um curto super fácil, um curto chique, né, Rê? Pra ela. Como é que estão as coisas aí? Está ficando bonita, Regina. Ó, só pra lembrar, dona Agda não pode usar cores no cabelo, químicas. Ela tem muita alergia, Rê. Então, vai uma dica muito legal pras meninas que também estão assistindo, que também passam por esse problema da alergia. O que é que nós podemos fazer pra esse cabelinho grisalho ficar bonito e com esse brilho que está o cabelo dela aqui agora, Rê? Existem alguns produtos que são matizadores. Ó, que bonito, olha o brilho, Rê. Bonito mesmo. O branco continua, mas não fica aquele branco amarelado, aquele branco com aspecto envelhecido. Ele fica um branco com muito brilho. Eu sempre coloco a emulsão junto com o shampoo colorido. No caso, o dela foi utilizado o cinza. E aí aplico como se fosse uma lavagem comum, uma lavagem de um cabelo normal. Deixo aproximadamente 10, 15 minutinhos e enxágua, Rê. Ele não vai colorir o cabelo. Não tem nenhum tipo de pigmento que contenha alergia, porque é um shampoo, né, é um shampoo comum. Porém, ele tem o pigmento. E a emulsão, ela é extremamente saudável, não agride em nada a pessoa, né, o cabelo, enfim. E aí você pigmenta o fio. Esse processo não dura muito, porque não é química, né? Ele tem que ser feito uma vez por semana, Rê. Aí o cabelo vai ficar cada vez mais brilhoso, cada vez mais aquela coisa chique, um branco fino. Tá bom, Rê? Tá bom. Uma dica bacana pra quem tá assistindo e fica perguntando, Ai, eu posso fazer outra técnica, não posso usar cores, adquirir uma certa alergia. Então, dá pra fazer dessa forma. Ó, dona Águida já está com a lateral mais desfiadinha. Olha que graça que ela já ficou. Uma belezinha. Afinando aqui o rosto. Essa parte não pode ficar muito comprida, você não fica meio achatada. Sempre faça uma linha imaginária no meio da sobrancelha pra afinar o rostinho e dar esse aspecto de um cabelo mais alto. Você dá volume aqui em cima, você levanta essa menina. Tá bom, Rê? Tá bom. Aí, você quer fazer alguma pergunta? Não. Achei que você ia fazer. Tô te ouvindo baixinho. Aí, Rê, essa parte superior, a gente vai sempre fazendo, ó, uns desfiadinhos. Porque isto também ajuda a dar o volume. E quando ela quiser passar um mousse, apenas cacheando o cabelo e amassando o cabelinho dela, vai ficar linda, poderosa e com o cabelo bem arrumado pra arrasar na cozinha dela e fazer... Ah, Rê, ela faz uma torta de palmito. Ai, jura? De comer de joelhos, Regina. Ah, quero. Quero a receita. Vai vir aqui fazer. Pode fazer o que a senhora quiser, viu, dona Águeda? Pode ser o frango, pode ser o molho do frango, pode ser a farofa, pode ser o que a senhora quiser. Tá ok. A torta de palmito eu comi. Já provei hoje, inclusive. Tava boa demais. Frango atropelado também que ela faz, que é muito bom. Frango atropelado é meio gostoso. Adoro. Que bom. Ó. Finalizo. Ó. Só finalizando aqui essa lateral. Já vou fazer um belo brush no cabelinho dela, escovar e já já, Rê, eu te mostro pra você e pro Brasil todo, esta nova gatíssima que vai aparecer aqui na tela, a dona Águeda, modelo 2023. Porque ela tá à frente do seu tempo. Silvio, resenha de dona Águeda. Quero dona Águeda cozinhando aqui, hein? Ah, meu bem, porque ó, o cabelo da dona Águeda já está pronto. Mas eu só vou mostrar depois que ela fizer uma receita pra nós. Você não acha uma boa troca? Eu acho. Eu acho digna, né? Não, mentira, gente. Ela já está pronta. Mas antes, vamos relembrar a dona Águeda. Olha aí, Rê, como ela tava cabeluda. Os cachinhos de anjo dela, todo desorganizado. Falei, vamos fazer um cabelo com brilho, tirar esse cheinho da lateral. Um corte de menina chique, poderosa. Ela aceitou o desafio, Regina, bom pato. Olha a nova dona Águeda. Ah, lá está ela, maravilhosa. Tá curiosa, dona Águeda? Muito, muito. Você quer ver o cabelo? Lógico. Dona Águeda, vira, dona Águeda. Pode girar, gira, gira, gira. Aê! Muito obrigada. Aê! Muito obrigada. Mão de anjo. Ficou uma gata? Ficou. Ficou lindo. Vai arrasar? Muito obrigada, muito obrigada. Olha. Ficou chique. Ficou elegante. Ficou. Regina, eu vou dizer assim, Águeda, strip. Mary, strip. O que você acha? Ficou, né? Eu achei que ela está muito linda. Ficou chique. Combinou com o rostinho dela? Combinou. Quer mandar beijo para alguém, dona Águeda? Quero sim. Quero mandar em primeiro lugar para você, que eu sou tua fã, para o Silvinho, para todos os colaboradores aqui. Obrigado. Foi muito bom. E para a minha equipe de trabalho, para o meu filho, para a minha filha, Júnior e Fernanda. Júnior e Fernanda? Isso. Ô, dona Águeda, e quem ficou tomando conta da cozinha? Meu filho, o Júnior. Eu sabia. Por isso que eu tenho que reforçar o... Obrigada. Bota o Júnior para trabalhar, porque ele que fica a cebola. Eu vi. Ele é especialista em ficar a cebola, né, dona Águeda? Isso. Dona Águeda, obrigada por ter vindo. Foi um prazer conhecê-la, de verdade. Obrigada, totalmente. Foi você. Arrasou. Muito obrigado pela presença. Você ficou mais linda. Ó, e se você é de casa, também quiser ficar tão linda como a dona Águeda, é fácil. Eu estou lá na Alfredo Pujol, 335, próximo do metrô Santana. E o telefone, ó, é facílimo, 2976-7932 e o 2973-9834. Me segue também nas redes sociais, né, Rê? Sim. Silvio Rezende Oficial. Me segue no Instagram, marca horário, tem WhatsApp lá, manda mensagem, eu respondo todo mundo com o maior carinho do mundo, viu, Rê? Obrigado. E quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem, temos mais uma transformada. Onde vai ser a Blitz? Não posso falar ainda, segredo total. Mas estarei aqui de volta, transformando a vida e levando a autoestima de uma nova menina aqui no programa. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, um beijo pra sua equipe, um beijo pro Tony. Obrigado, você também, Rê. Obrigado a todos pela audiência e até quarta-feira que vem. Até. Até. Tchau.